Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Complexo Industrial do Superporto do Açú, em São João da Barra, norte do estado do Rio de Janeiro. Neste momento, a presidenta vai participar da celebração, da cerimônia de celebração do início da produção de petróleo da empresa OGX, que atua na exploração, produção e comercialização de óleo e gás natural. Acompanhe. O Complexo Industrial do Superporto do Açú é o maior empreendimento porto-indústria da América Latina e deverá movimentar pelo menos 350 milhões de toneladas por ano entre exportações e importações. O Superporto, ele possui uma área de 90 km² e vai receber siderúrgicas, unidades de armazenamento e tratamento de petróleo, indústrias de tecnologia da informação, entre outras unidades. O empreendimento deve atrair investimentos de 40 bilhões de dólares e gerar 50 mil empregos. Ele fica, como eu disse, ao norte do estado do Rio e começou a ser construído em 2007. Senhoras e senhores, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, acompanhada do governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do presidente do grupo EBX, senhor Ayke Batista. Registramos também a presença neste auditório dos senhores deputados federais Antônio Garotinho e Paulo Feijó. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Ouvirão do Ipiranga às margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios flúdidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Ó pátria, amada, amada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um maio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, de sonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, esporte, quadro e loucos E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mudas Que o Brasil, ó pátria amada Os filhos desses solos moram gentil Pátria amada, Brasil O grupo EBX, que há 30 anos empreende e desenvolve projetos estruturantes no Brasil Dá boas-vindas a todos no evento que celebra o início Da produção de petróleo da OGX Protagonista da maior campanha exploratória privada Da América do Sul Além de ser um marco histórico para o grupo EBX É ainda um marco para o nosso país Que passa a contar com uma operadora nacional Produzindo offshore Esse momento especial é celebrado num cenário Que é motivo de orgulho O Super Porto do Açú O maior empreendimento porto-indústria da América Latina Em construção pela LLX Convidamos agora o senhor Aique Batista, presidente do grupo EBX E o senhor Humberto de Freitas Diretor de Logística da Vale Para assinatura de memorando de entendimento Entre a LLX, empresa de logística do grupo EBX E a ferrovia Centro Atlântica Administrada pela Vale O acordo viabiliza a ferrovia litorânea Que ligará o Super Porto do Açú A malha ferroviária nacional Você acompanha aí a assinatura de memorando de entendimento Entre a LLX, que é do grupo EBX Do empresário Aurelio Batista E a ferrovia Centro Atlântica Administrada pela Vale Essa Nesse instante Assistiremos ao vídeo institucional Que registra os principais momentos Da atividade de produção Do primeiro óleo de uma empresa privada brasileira Um time único Com talento para descobrir E capacidade para executar Disposto a perfurar os vulcões Do sul da Bacia de Campos Onde ninguém mais acreditava ter óleo 90 poços perfurados Em apenas 3 anos de exploração A maior campanha do país Parceria com mais de 100 empresas Em todo o mundo 6 mil profissionais altamente qualificados Unidos numa operação extremamente arrojada A saga de um marco histórico Uma empresa privada brasileira Que foi onde nenhuma outra Ousou chegar A 80 quilômetros Da costa do Rio de Janeiro Sob uma lâmina d'água De 130 metros Um poço de quase 4 mil metros De profundidade E mil metros de extensão horizontal Dá partida no primeiro óleo Da OGX Um recorde mundial 25 meses da descoberta A produção Abrindo uma nova fronteira no setor A saga de Waimea É só o início de uma história Que vai transformar o cenário econômico do país O início de uma era De maior competitividade De transferência de tecnologia De criação de milhares de empregos E produção de riqueza Para muitas gerações de brasileiros Nós estamos dando início A produção Apenas de uma descoberta Temos umas 4 para desenvolver Além da grande descoberta de Waipiki Um bloco mais ao norte Nós estamos falando Entre o que nós já descobrimos E o que podemos ver descobrir Algo em torno de 5 bilhões Depois de tanto trabalho De tanta luta Dedicação Entrega A gente vê esse coroar Desse momento Da gente estar aqui É uma emoção muito grande E a gente vê Como a OGX Ultrapassou todas as expectativas Da exploração de católogos O que a OGX veio a mostrar É que em água rasa Você tem um potencial fantástico Nós começamos a perfurar O OGX 3 No prospecto Aimea No dia 16 de dezembro de 2009 No dia 20 de dezembro Nós estávamos fazendo a notificação De descoberta para a NPE Nós fomos fazer essa customização Em Singapura Nós ficamos então Mais ou menos um ano Entre o início da customização E a saída do navio E nós ficamos com uma excelente unidade Porque ela pode tanto Operar com óleo leve Quanto operar com óleo pesado Então isso é mais um diferencial Fizemos bem feito E duas vezes bem feito O navio ficou pronto E aí eu recebi o convite De ser madrinha Até hoje eu me emociono com isso Enquanto o navio estava sendo construído Nós já estávamos furando os poços de extensão Para delimitar o campo Furamos os poços de extensão Poços direcionais E já furamos poços horizontais Para queimar a etapa E já partirmos com a produção E o navio chegou ao Brasil E aí uma emoção fantástica Foi uma coisa Um frio na barriga tremendo Com a chegada do navio Nós teríamos certeza absoluta Que nós iríamos começar a produzir Existe uma preocupação muito grande Da empresa Com o meio ambiente E está alinhado com a legislação brasileira Então foram feitas uma série de inspeções Pela Marinha Pelo Ministério do Trabalho Para termos certeza De que o navio estava 100% ok Para operar com segurança Nós perfuramos os poços Delimitamos o campo E já colocamos para produzir Fizemos esse projeto Num prazo recorde E eu atribuo muito isso A essa parceria A essa sinergia entre as empresas A nossa equipe foi extremamente importante Todo grupo é um grupo multidisciplinar Com uma experiência espetacular Terminamos o 1 Estamos fazendo o 2 e o 3 Já temos o 4 e o 5 engatilhados E a partir da 4ª unidade Todas serão construídas no Brasil Na UCN e a Sul Se você encontra um poço de petróleo Você vai desenvolver esse poço Se você desenvolve esse poço Você gera o que nós estamos vendo aqui Empregos É a consolidação da empresa no mercado Como uma empresa operadora de petróleo E nós marcamos o nosso nome no mercado Está marcado Isso é apenas o começo De toda uma longa caminhada OGX Uma empresa privada brasileira Produzindo petróleo no país E para celebrar esse momento Aqui está uma amostra Do petróleo extraído de Waimea O primeiro óleo da OGX Agradecemos aos colaboradores Cristina Pinto e Oswaldo Braga Que trouxeram essa amostra Do primeiro óleo E estão aqui representando o grupo EBX Eles TAL Les Brodos Braga O Zoom Presums Pucto e Oswaldo Braga Oeste Muito ullido Esp смотр Agora convidamos o senhor Ayke Batista, presidente do grupo EBX, a presentear a senhora presidenta da República Dilma Rousseff, bem como o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com uma escultura que simboliza o primeiro óleo extraído pela OGX na acumulação de Waimea, na bacia de Campos. Convidamos o presidente do grupo EBX, senhor Ayke Batista, para fazer o uso da palavra. Nossa, que festa emocionante. Eu acho que não tem nada mais, não há satisfação maior que ter a maior autoridade do nosso país, acompanhada de ministros, secretários, nosso querido governador Sérgio Cabral, com vários secretários, aqui presentes nessa cerimônia, que é realmente um marco para nós, a possibilidade de ter mostrado o Porto do Açú, como um complexo industrial para o Brasil, e também agora essa cerimônia. Mas eu não quero esquecer ninguém, então vou aqui usar um pouquinho do meu, uma cópia, mas, enfim, voltando, excelentíssima presidenta Dilma, governador Sérgio Cabral, ministro Lobão, em nome do qual eu quero agradecer a presença dos outros ministros aqui, prefeitos presentes, Carla Machado, em nome da qual também quero agradecer a presença dos outros prefeitos queridos, vejo aqui na minha frente o governador Garotinho, governador Garotinha, no fundo isso aqui tudo começou, acho que a pedra fundamental foi colocada aqui durante o seu governo. tem projetos assim, transcendem o tempo e demoram para acontecer, mas ainda me lembro quando nós plantamos a nossa árvorezinha ali fora. Muito obrigado pela presença de vocês. Demais autoridades, enfim, e colaboradores que estão aqui hoje, que fomos nós que botamos isso aqui em pé, né, então, queridos colaboradores, é o máximo estar aqui com vocês hoje. lembrar do meu querido pai, que veio aqui também, fez um esforço, veio nos prestigiar. Meu mega querido filho Thor, sentado aqui na frente, está vendo Thor, você tem uma grande responsabilidade aqui para o futuro. Meus grandes parceiros na área bancária, Trabuco e Cândido aqui presentes, muito obrigado pela presença de vocês, vocês nos ajudam a botar essas coisas em pé, os bancos públicos também, que vêm ultimamente participando aqui do desenvolvimento, entenderam o porte do grupo e estão contribuindo. Gostaria também de agradecer aqui o presente, com certeza, amigos da Ternium, da Tecnip, GE, que estão se instalando no Porto do Açú, quer dizer, gente que já está vindo para cá. Isso não é um sonho mais, isso aqui é uma realidade. Então, Ternium, isso só aumenta a sua responsabilidade. Tecnip, por favor, acelerem a obra. Enfim, imensa honra de novo ter vocês todos aqui, não podia ser mais gratificante e, no fundo, eu vou repetir de novo, um mega, mega obrigado, porque acho que você juntar, o Cosmos precisa conspirar um pouquinho a favor para conseguir colocar tanta gente, tanta gente importante aqui debaixo dessa tenda no superporto. Hoje também, quer dizer, celebramos fora a visita do superporto, o primeiro óleo da OGX, como vimos muito bem no vídeo. É um momento histórico, porque é a primeira vez que uma empresa independente brasileira produz petróleo em larga escala offshore, nos mares do Brasil. Acredito, senhora presidenta, que a senhora está mandando uma poderosa mensagem para investidores do setor do petróleo e mesmo outros setores, que o Brasil preza e respeita o envolvimento do setor privado na produção de petróleo no Brasil. Muito, muito importante. Eu, que estou sempre conectado com as minhas tomadas lá fora, me acredite, o mundo vai estar tomando conta disso nesse evento aqui e é de extrema importância. Tenho certeza que esse vosso gesto vai rodar o mundo, porque muitos analistas tinham dúvida sobre a posição do governo em relação a esse assunto, que é de imensa importância para o Brasil, quer dizer, isso é a minha opinião. Eu estou convicto que isso aqui é um marco histórico no sentido de dizer que o Brasil Talvez alguns dados mais sobre o AGX, apesar que passou ali, eu acho que nós estamos muito orgulhosos pelo que nós conseguimos conquistar e fazer aí nos últimos quatro anos, que foram bem árduos. Quer dizer, furamos 90 poços em menos de três anos, que é o volume superior a todas as empresas estrangeiras juntas. É claro, somos bem menores que a Petrobras, mas, enfim, é muito importante que a Petrobras, no fundo, abriu esse caminho, criou esses talentos maravilhosos que hoje fazem parte do nosso grupo, não fosse, na verdade, a ousadia do governo, do setor estatal brasileiro, não acho que teríamos desenvolvimento, principalmente porque se trata em recursos de risco e de pesquisa, e que faltam. Então, realmente, eu não posso deixar de sempre tirar o meu chapéu pelas conquistas da Petrobras, e foi dela que nasceu, na verdade, a OGX. Contamos com o apoio da empresa Irmã OSX, que está construindo a Embraer dos Mares. Tive o privilégio de levar a nossa querida presidenta lá nas obras, onde tem um dragão lá comendo areia, onde estão construindo esse estaleiro de 2 bilhões de dólares. Então, essa parceria entre a OGX e a OSX é uma coisa realmente única, talvez única no mundo, presidenta, porque, assim que se furam os poços, e se tem os dados, você pode diretamente comunicar isso com a empresa Irmã Técnica, para passar dados técnicos, e acredito que isso você consiga ganhar anos de vantagem na execução dos projetos. Por isso que nós batemos recordes e estamos fazendo, na verdade, uma mudança, até no cenário mundial, em termos de colocar campos de petróleo offshore em produção, porque, obviamente, o offshore é sempre muito mais complicado. Lembrar que o nosso primeiro poço está produzindo, hoje, em torno de 10 mil barris, e até o final do ano, pretendemos instalar mais três poços. Ou seja, vamos chegar no final do ano produzindo 40 mil barris dia. Final do ano que vem, vamos ter uma capacidade de 200 mil barris dias a mais, ou seja, entramos em 2014 com 250 mil barris, e, no ano 2015, mais 200 mil. Ou seja, no ano 2015, a OGX terá uma capacidade instalada de 400 mil barris dia, que eu acho que também, na verdade, não é nada mal. Números importantes, e, para tudo isso, existe uma certa fórmula para fazer tudo isso acontecer. E eu vou aqui tentar listar as cinco importantes conquistas aqui. O grupo EBX, talvez, de uma maneira bem diferenciada, acredita no risco, acredita na pesquisa. Gastamos 5 bilhões de dólares para chegar nesse ponto. São recursos que, na verdade, só existem em empresas estatais. Enfim, aqui, alguém do setor privado, e eu, talvez, eu esteja liderando isso, mas eu sempre tenho que... Os colaboradores da OGX, da OSX, da LX, olha, vocês todos, sem vocês todos, a gente não faz nada. Eu, talvez, seja só um bom maestro. Então, 5 bilhões de capital de risco, junto a isso, capital produtivo. A gente, sim, reclama dos bancos, mas os bancos que trabalham com a gente, presidenta, eles nos apoiam com IPOs, maneira de você captar recursos fora, e com recursos, entendendo, Trabuco, o querido Cândido, enfim, estiveram aqui no Açú, entendendo o tamanho do desenvolvimento, e nos ajudam com financiamentos importantes para a continuidade do desenvolvimento do país. Então, eu quero agradecer o setor bancário por entender o que que, quando um empresário que cria e executa, e executa com resultado, você conquista o apoio aqui dos bancos privados brasileiros. Quero agradecer a vocês por esse apoio incondicional até hoje. E, obviamente, você pode ter os melhores ativos do mundo, mas sem gente qualificada, você não faz nada. Então, minha profunda admiração pelas empresas no Brasil, eram estatais, Eletrobras, na nossa MPX, enfim, OGX Petrobras, todas essas empresas que criaram talentos, que muitos se aposentando, e que nós estamos pegando e usando eles como professores para toda uma geração de brasileiros, e nós pretendemos nos próximos dois anos, até 2014, presidenta Dilma, preparar 24 mil brasileiros, nas áreas técnicas. O nosso estaleiro do Açú já escolheu 3.100 candidatos que vão ser preparados pelo Senai, e, se Deus quiser, no ano que vem, mais 7.300, quer dizer, no total, 7.300 técnicos. Então, é isso que faz a diferença, que é preparar esta gente para absorver o que nós conseguimos conquistar também no grupo EBX, através da OSX, essa parceria com a Hyundai, estão, acho que vários presidentes da Hyundai estão presentes, a transferência de tecnologia da Hyundai, de uma tecnologia de quinta geração, que é um sonho para o Brasil, porque esse negócio de comprar a locomotiva velha, não funciona. Eu, aqui, o grupo EBX vai sempre buscar tudo no estado da arte, no estado da arte, e sempre, quando possível, fazê-lo na escala necessária. E, para isso, essa parceria público-privada, porque projetos dessa dimensão, no fundo, sempre são uma parceria público-privada. São licenças, são concessões infinitas. Então, a sua visita aqui é de tal importância, porque fizemos algo durante cinco anos que, talvez, muito pouca gente sabia. Nosso querido governador Sérgio esteve aqui há três anos. Eu acho que você se surpreendeu com o que eu vi aqui, não é verdade? Então, quer dizer, isso aqui não é mais um sonho, é uma realidade. Enfim, tecnologia de ponta, de quinta geração, e a transferência dessa tecnologia. E, por isso, estamos construindo o ITN, copiando o ITA. O ITA foi criado e depois veio Embraer. Aqui, nós estamos fazendo um pouco o inverso. Estamos construindo o estaleiro, e aí, absorvendo toda a tecnologia. Eu tenho certeza que, daqui a três a cinco anos, brasileiros vão criar patentes e propriedade intelectual brasileira, está certo? Vai agregar know-how e para fazermos FPSOs mais sofisticadas, mais modernas, com know-how brasileiro. Então, esse sonho que a Coreia está nos patrocinando, também é algo que é um marco para o sucesso de você fazer empreendimentos desse porte, todos funcionarem. E, para terminar, e talvez o ingrediente mais importante, é, na verdade, esse nosso querido Brasil bem administrado. Não adianta nada, sabe, eu posso ser o melhor empresário do mundo, mas se o contexto em volta de mim não está bem administrado, eu não faço nada, Presidenta. Governador, sabe, ministro, é, graças a, na verdade, a transformações nas lideranças, desde na área municipal, Carla Machado, o estadual governador, nível federal, a Presidenta Dilma, buscando eficiência, buscando fazer o Brasil funcionar. Presidenta Dilma, eu sempre, conversando com o meu pai, a gente fala e reconhece essa, eu enxergo, assim, uma vontade infinita, cívica sua, de consertar o Brasil. Então, conte, conte com a EBX para continuar a... Conte com a EBX para continuar a desafiar puxadinhos, puxadinhos, porque o Brasil não merece puxadinhos. E fazer tudo, enfim, do melhor, e, na verdade, algo que a gente gosta muito de falar, arbitrar ineficiências, que esse Brasil tem tantas. Nós somos mestres em arbitrar ineficiências. Contem com esse nosso trabalho. Enfim, que Deus abençoe esses projetos da família EBX. Viva o Brasil! Obrigado. Ouviremos agora as palavras do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Querida presidenta Dilma Rousseff, querido anfitrião Ike Batista, presidente do Grupo EBX, querido ministro Edson Lobão, ministra Helena Chagas, ministro José Leônidas dos Portos, querido ex-ministro, presidente da Vale, Zé Batista, deputados federais, estaduais, prefeitos, na pessoa da querida prefeita Carla Machado, deputados na pessoa do nosso querido presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo, meus secretários estaduais, na pessoa do secretário Regis Fischner, empresárias e empresários aqui presentes, na pessoa do Trabuco do Bradesco e Brasher do Itaú, os estrangeiros aqui parceiros, nas pessoas dos executivos da Hyundai aqui presentes, funcionárias e funcionários do Grupo EBX. É realmente um prazer, Ike, voltar aqui depois de três anos e ver como mudou, para melhor, esse site que você enxergou numa região pobre, na região do norte do estado do Rio de Janeiro, cujos índices de pobreza se assemelham muitas vezes aos do Nordeste brasileiro e que precisavam, de fato, de um projeto estruturante. E um projeto estruturante vindo de uma pessoa com uma visão como a sua. Essa combinação de uma pessoa com uma visão Fordiana, Steve Jobiana, como você, com um Brasil de Lula e de Dilma, um Brasil que distribui renda. Hoje de manhã, comemorávamos um milhão e meio de atendidos pelo programa Rio Sem Miséria, complementando o Brasil sem miséria da presidenta Dilma. Quer dizer, um país que consegue combinar desenvolvimento econômico com distribuição de renda. E para nós, do estado do Rio de Janeiro, que vivemos esse momento extraordinário, com uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, ter você como grande líder de todos os investimentos privados na América do Sul, a gente pode falar assim, é extraordinário. Eu quero destacar o papel da prefeita Carla Machado, presidenta. A mulher como a senhora, a guerreira, nós fomos fazer um roadshow uma vez na China, um grupo de empresários da Firjan, governo do estado, Aike Batista, entre os empresários. Estava lá a nossa querida Carla Machado, depois fomos a Singapura, e ela vendendo São João da Barra de maneira muito atrevida para o mundo inteiro. E eu quero dizer, Aike, que para nós é um grande orgulho. O Brasil precisa cada vez mais reconhecer os seus empreendedores. E você dando continuação a esse grande brasileiro que é o seu pai, assim como a Dilma dando continuação ao grande brasileiro que é o Lula. Acho que o Brasil está vivendo um grande momento e a presidenta Dilma tem colocado o país no caminho certo, no caminho do desenvolvimento que o presidente já havia posto, com distribuição de renda, com estímulo ao setor privado, com, como você colocou bem, o papel do setor público. A Petrobras tem um papel fundamental, a Eletrobras tem um papel fundamental, há investimentos públicos que são estruturantes para o Brasil. Nós não temos muitos Aike Batistas para fazer investimentos desse tamanho, para fazer roadshows pelo mundo com uma capacidade de investimento como essa. Mas é muito bom ver um brasileiro, entre os 10 homens mais ricos do mundo, colocando dinheiro produtivo, gerando empregos na produção. Então, como governador do Estado, em nome de 16 milhões de habitantes, meu muito obrigado a você por gerar riqueza numa área que antes não tinha nada, uma área absolutamente vazia, e que você, com respeito ao meio ambiente, com respeito à qualidade, no estado da arte, do ponto de vista logístico, vai trazer muita prosperidade para essa região. Parabéns a vocês que estão aqui, nessa nova fronteira do Estado do Rio de Janeiro, redescoberta pelo Aike Batista, pelo Grupo EBX e por vocês. Parabéns. Senhoras e senhores, com a palavra, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar os trabalhadores e as trabalhadoras da IBX e cumprimentar pela qualidade do que eu vi aqui hoje. Vou dirigir um cumprimento muito especial ao Aike Batista, presidente da IBX. O Aike é o nosso padrão, a nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil quando se trata de um empresário do setor privado. Queria cumprimentar também os ministros de Estado que me acompanham, o Edson Robão, de Minas Energia, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, o Leônidas Cristino, da Secretaria de Portos. Queria cumprimentar o meu querido amigo e uma pessoa que eu tenho uma grande estima por ele, que me visitava muitas vezes quando era ministra de Minas Energia e outras quando era ministra-chefe da Casa Civil. O ex-ministro de Minas Energia, ex-presidente da Vale, Eliezer Batista. Queria cumprimentar o deputado Paulo Mello, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e, por falar em Rio de Janeiro, hoje, eu e o governador Sérgio Cabral participamos de um ato importantíssimo que foi a comemoração de uma meta, para além do que nós esperávamos, de redução da pobreza extrema no Rio de Janeiro, de tirar da pobreza 1 milhão e 500 mil brasileiros e brasileiras. Foi um momento muito especial e agora eu estou aqui. E queria dizer que me sinto muito honrada por esse dia em que eu estou participando de dois eventos simbólicos do Brasil de hoje. Um na área social e o outro na área da economia. Queria cumprimentar os deputados federais Paulo Feijó, Antônio Garotinho, queria cumprimentar também a senhora Carla Maria Machado dos Santos, prefeito de São João da Barra, por intermédio de quem cumprimento todas as prefeitas e prefeitas e prefeitos aqui presentes, cumprimentar também a prefeita Rosinha Garotinho, o senhor Humberto de Freitas, diretor executivo de logística da Vale, todos os diretores e funcionários do Grupo EBX, todos os trabalhadores e representantes dos movimentos de trabalhadores. Cumprimentar também os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Mas como eu estava dizendo para vocês, eu estive nesses dois momentos especiais aqui numa agenda no Rio de Janeiro. Vou começar por agora. Eu acredito que o Brasil é um país hoje suficientemente complexo, suficientemente diversificado e que necessitava de uma empresa do porte, da do Grupo EBX e, no caso do óleo e do petróleo, no que se refere ao óleo e petróleo, Ike, do Grupo OGCIS. Eu acho que uma empresa privada de petróleo tem todo o sentido no Brasil, sobretudo pelo fato de que aqui nós temos uma empresa privada nacional de petróleo. Muitas outras empresas atuam no Brasil, mas eu queria destacar um elemento diferenciado no que se refere ao EBX, que é o seu caráter de um empresário nacional, uma pessoa nascida aqui, que pelo seu esforço e também pelo exemplo de seu pai, chegou a ser um dos empresários mais importantes do país na área do setor produtivo. E aqui eu queria também destacar uma trajetória, uma história desse país, uma história do nosso Brasil, aqui representada pelo ex-ministro, ex-presidente da Vale, Eliezer Batista. O Brasil teve brasileiros preocupados com seu desenvolvimento e, sem sombra de dúvida, Eliezer Batista é um deles, que olhou com outros olhos para a questão da mineração, quando ainda não se tinha esse boom das commodities, quando ainda o preço do minério de ferro não era o que é hoje. E, além disso, um brasileiro que percebeu que o mundo iria exigir de nós um compromisso com uma abertura maior, com uma relação melhor do ponto de vista da configuração dos interesses brasileiros e também de interesses de outros países que estavam, naquele momento, surgindo como grande potência, como era o caso do Japão. Sobretudo, o que o Eliezer Batista demonstra é que nós podemos e devemos ter empreendedores públicos e privados. O Eliezer foi um empreendedor público, da melhor qualidade, um homem que nos orgulha, como muitos. Empreendedores públicos que formaram a Petrobras orgulham a todos os brasileiros e permite que nós tenhamos a certeza que o nosso país na área de petróleo tem um grande poder e uma grande força de soberania. E aí eu queria destacar o Ike Batista, porque eu acredito que o Ike é um tipo especial de empreendedor, é uma pessoa que delimita o seu sonho de uma forma extremamente ambiciosa e busca cumpri-lo e busca realizá-lo. Esse fato é algo que os brasileiros têm de ter, têm de primeiro prestar muita atenção e depois têm de ter muito orgulho. Porque o que nós vemos aqui é a possibilidade que quem tem capacidade de trabalho, quem busca as melhores práticas, quem quer a tecnologia de última geração e quem, de fato, percebe os interesses do seu país é capaz de fazer. Tanto o primeiro óleo de uma empresa privada nacional de petróleo, como toda a realização desse porto integrado, desse verdadeira, dessa verdadeira relação porto-indústria, porto-diferentes segmentos industriais que aqui têm lugar, merece o nosso respeito e merece da parte do governo, vocês podem ter certeza, toda a atenção e todo o suporte. Acredito que não há e não pode haver concorrência no nosso espírito entre duas grandes empresas, como é o caso da Petrobras e da OJSF. Estou certa que a OJSF tem uma grande contribuição na produção de petróleo offshore no Brasil. Estou certa que a OJSF tem uma grande colaboração a dar no que se refere a obter tecnologias de última geração para o Brasil. Estou certa que, sem sombra de dúvida, a Petrobras já provou isso ao abrir os caminhos do pré-sal. Nós temos hoje a possibilidade, pela quantidade de recursos que nós temos nessa área, de contar com a participação tanto da OJSF como de empresas privadas internacionais. Obviamente, nós sabemos o que a Petrobras representa para o Brasil, obviamente, nós sabemos, como nós sabemos o que a Vale representa hoje para o Brasil. E sabemos também que outras empresas na área de mineração vão atuar neste cenário extremamente promissor para o nosso país. Nós não seremos o que poderemos ser um país que, ao mesmo tempo, e aí eu venho para o primeiro evento de hoje, ao mesmo tempo que combate e resgata a pobreza. Um país que, ao mesmo tempo, um país que, ao mesmo tempo, faz um imenso esforço para elevar a condição de classe média, milhões e milhões de pessoas, esse mesmo país tem de, simultaneamente, se preocupar com incorporar tecnologia de ponta, construir o melhor porto do mundo no que se refere à logística. Esse país tem de olhar suas ferrovias e integrá-la nos diferentes modais. Esse país tem um desafio logístico a enfrentar. Esse país também tem um desafio que é buscar a formação, a formação dos seus jovens, a formação dos brasileiros e das brasileiras, no sentido que nós sabemos que o século XXI é o século do conhecimento. E sem incorporar ciência e tecnologia, sem inovar e transformar a nossa área industrial, os nossos serviços, a extração e a produção das nossas commodities, nós não seremos o que poderemos ser. Eu tenho certeza que empresários como o Ike Batista, empresas como a Vale aqui presente, vão, nesse grande desafio, participar como parceira do setor produtivo, do setor de serviço, do setor financeiro, para que o nosso país possa, de fato, não é ser a sexta economia do mundo, é ser a sexta sociedade do mundo no que se refere em qualidade de vida para a nossa população. Eu parabenizo, eu parabenizo a todos, espero que em um momento muito próximo possamos celebrar o início das atividades do Porto de Açú, como hoje celebramos o primeiro óleo. Espero que as parcerias feitas entre a EBX e a OGX e os diferentes segmentos do país sejam as mais produtivas possíveis. Finalmente, eu cumprimento a prefeita pelo que nos fez hoje, pela determinação em transformar São João da Barra no município, a altura do que vai ser realizado aqui, pela determinação da prefeita, pela simpatia e, sobretudo, prefeita, por nos ter recebido com tanto calor, com tanta fraternidade. Muito obrigada, prefeita. Neste momento, o senhor Ayke Batista presenteará a Presidenta da República e o Governador do Rio de Janeiro com as jaquetas em homenagem ao primeiro óleo da OGX. O primeiro barril de petróleo da OGX foi extraído há quase três meses da Bacia de Campos. Essa extração representou o início da fase de produção da empresa e a estimativa é que sejam produzidos até 20 mil barris por dia nessa fase inicial. O início da produção de petróleo materializa a parceria de sucesso entre a OGX e a OSX, que espelha a sinergia das empresas do Grupo EBX. Empresas que empreendem de forma arrojada, gerando empregos, multiplicando valor e impulsionando o desenvolvimento econômico do Brasil. Agradecemos a todos pela presença, desejamos uma boa noite e está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou a participação da Presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de celebração do início da produção de petróleo da OGX, empresa que atua na exploração de petróleo e gás natural. A cerimônia foi realizada no Superporto do Açú, que é um complexo industrial que deverá movimentar 350 milhões de toneladas por ano entre exportações e importações. A presidenta Dilma visitou o complexo, que deve começar a operar em 2013 e tem a expectativa de gerar 50 mil empregos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.